Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriele Mendonça, mais conhecida como Gabinazo nas redes sociais. Sou estudante, divulgadora científica e cientista cidadã da NASA, e hoje estou aqui para contar para vocês como foi a minha experiência na missão 127 virtual do Habitat Marte. Bom, como chefe do centro de lançamento, a gente pensa muito sobre inovações tecnológicas e sustentáveis. Como que a gente vai utilizar os recursos que a gente tem aqui na Terra e lá em Marte? Além disso, a gente trabalha muito sobre essa questão de segurança no espaço. Então, a gente aprende sobre protocolos de segurança, manutenção e prevenção de acidentes. E uma coisa que a gente desenvolve bastante é o trabalho em equipe, também tendo a consciência que a gente tem responsabilidades individuais também em relação a cada centro, seja de lançamento, de energia e por aí vai. Além disso, a gente pensa como vai ser a convivência com outros astronautas. Além disso, a alimentação. Então, a gente também aprende sobre botânica. E uma coisa muito interessante em poder participar da missão é que a gente desenvolve muito a nossa criatividade. Então, se você tem a oportunidade de participar da missão do Habitat Marte, seja virtual ou presencial, participe, porque é uma experiência que você vai levar para a sua vida toda, seja para o lado pessoal ou profissional. É uma experiência incrível. Tchau, tchau.